Eu não sei se você está me ouvindo, mas é com você, vamos lá, informações então sobre as inscrições, né, data e tudo mais, e até quando irão então as inscrições para o concurso. Oi, Rudi, olha, as pessoas têm mais 12 dias para fazer a inscrição do concurso público da Prefeitura de Três Lagoas, porque encerra no dia 17 de janeiro. São 589 vagas para preenchimento de todas as secretarias, cargos em todas as secretarias municipais. Dessas 589, 470 vagas são destinadas à Secretaria Municipal de Educação e as demais divididas entre todas as outras pastas. Então, encerra no dia 17 de janeiro. Para fazer a inscrição, é necessário entrar no site da FAPEC, que é quem faz a organização do certame. A prova está prevista para acontecer no dia 30 de janeiro. A taxa de inscrição para pessoas que farão a prova, que vão se inscrever e são formadas, né, tem um nível médio completo, vão pagar 100 reais. Para nível superior completo, a taxa da inscrição é de 120 reais. Inclusive, hoje, a Prefeitura de Três Lagoas, no Diário Oficial da União, já divulgou a relação das pessoas que solicitaram a isenção da taxa de inscrição. Então, quem quiser conferir, quem fez o pedido e quer saber se teve esta aprovação, basta entrar no Diário Oficial, através do site da AssomaSul, para fazer esta consulta. Então, como eu disse, a prova prevista para o dia 30 de janeiro serão feitas em dois períodos. No período da manhã, pessoas que concorrerão a cargos de nível médio e no período da tarde, para pessoas que concorrerão a cargos de nível superior completo. Então, os horários não foram divulgados ainda, a Prefeitura vai atualizando o edital conforme o passar dos dias. E assim que sair estes horários, a gente informa aqui no TVC Agora também, através do nosso portal RCN67. Eu volto com você, Rody.